Sobre a Hyrie Williams, assim, eu não sei se precisava dela nesse filme, eu to sendo sincero, a impressão que eu tenho aqui foi mais pra apresentar a personagem é claro que não tinha como ela ser protagonista do filme, impossível, mas se tivessem colocado o Bruce Banner ali, dava lá mesmo mas assim, sabe, pro futuro da Marvel, a Hyrie Williams é interessante, sabe, pra um possível filme dos jovens Vingadores, aí ok mas pra Pantera Negra, aí já não sei, enfim, tá legalzinha, mas não precisava, foi mais, acho que pra lembrar que a gente tá dentro do sênior, ok mas assim, eu acho que o legal desse filme tá nos coadjuvantes, eu diria que o legal desse filme do Pantera Negra tá na Rainha, tá nas Dora Milagy o legal tá nessa galera e nos diálogos, é isso que você vai curtir, eu falo isso porque a gente não tem mais o T'Challa, a gente tem a Shuri, ela vai tendo a construção até ser protagonista, ela não começa como protagonista, boa parte do filme a gente sente falta do T'Challa, e isso que acaba pegando um pouco, entende? só que essa falta de protagonismo não é de tudo ruim, porque eu também gosto de ver a construção de personagens, em Wakanda eles também sentem falta de um protetor pra nação e como a Shuri precisa ser construída como protagonista, a gente tem o Namor, e aí galera, é aquilo que eu gosto de ver em filme de herói porrada, caos, pancadaria, destruição, nisso o Namor não deixa a desejar, Namor chegou na voadora, literalmente a propósito desse filme aqui vocês vão entender de fato o que é preparo, vocês vão entender o que é nerfar a personagem e o que é buffar a personagem pode me acompanhar, me acompanha que vocês vão ver, na análise com spoiler eu vou explicar pra vocês, então não perde a análise com spoiler, enfim